Falando ainda dos impactos econômicos e de mercado depois das eleições americanas ou depois de projetada a vitória de Donald Trump, as ações da empresa de mídia social do presidente eleito americano dispararam com o anúncio da vitória lá nos Estados Unidos. A Trump Media subia mais de 35% pela manhã e 8,6% no início desta tarde. As ações agora são negociadas a US$ 36,82. Donald Trump é o acionista dominante dessa empresa de mídia social. Ela tem receita escassa e está perdendo dinheiro, mas hoje teve essa valorização. As mais de 114 milhões de ações do presidente eleito valem cerca de US$ 5,3 bilhões com base em negociações pré-mercado. Mas a gente lembra que esses são apenas ganhos no papel e na prática. Seria difícil para Trump vender muitas dessas ações sem fazer com que isso alterasse o preço, sem fazer com que o preço despencasse. Durante meses, a Trump Media serviu como um indicador de como os traders achavam que a eleição terminaria. E aí acabou, de fato, com a vitória de Donald Trump, Débora.